Imagina, o tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a mínima de 7,5 graus com sensação de 5 nesta madrugada. E Três Lagoas registra aumento nos casos de Covid. A Secretaria de Saúde reforça os cuidados e a prevenção contra esta doença. Partidos escolhem Simone Tebbit como candidata única da terceira via. Menino é picado por escorpião e está internado na UTI na capital. Serviço de transporte público segue com baixa procura e a empresa pode deixar de operar em Três Lagoas. Polícia Militar intensifica patrulhamento na zona rural. E palestra com o Eugênio Moussá, que será na próxima terça-feira. Hoje vamos conversar ao vivo com o palestrante. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Israel Espíndola, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar aí dessa questão do frio, principalmente aos moradores em situação de rua. e o Centro POP tem feito as suas ações para amenizar. Então daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações de um projeto que acontece aqui no Clube da ABB, uma parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e que resgata crianças de baixa renda. É já, já. Combinado, Tati. Vamos com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Baixas temperaturas em Três Lagoas e os três lagoenses tiveram que procurar alternativas para tentar burlar esse frio todo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. O avanço da massa de ar frio e seco foi responsável pelas baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 8 graus e a máxima de 21 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 7 graus e a máxima de 20 graus. Em Inocência, a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 9 graus e a máxima de 19 graus. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira, bom dia para você. Bom dia, Ana. Hoje está um pouquinho mais quente, né? 9 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, sensação térmica de 7 graus e a umidade relativa do ar em 82%. E Severina chegando com um cafezinho aí. Ô, dona Severina, agora sim. Agora começa o dia, viu, dona Severina? Obrigada. Pois é, Antônio Luiz, mas a madrugada hoje registrou, foi a madrugada mais fria do ano. 7 graus e meios foi registrado aqui em Três Lagoas com sensação térmica de 6. Ontem, a mínima foi de 8 graus e a sensação de 5. Então, ontem, a sensação dava que estava um pouquinho mais frio. Só que a mínima hoje, ela foi menor do que ontem. Só que a sensação ontem, ela estava mais fria do que hoje, né? Então, a madrugada estava geladinha. Hoje, agora já está melhorando um pouquinho, né? Porque o sol está saindo, né? Está aqui, pelo menos para a gente no estúdio, está mais gostosinho, né? Exato. E causa isso na gente o famoso efeito cebola. Você começa a descascar, tirar as partes. Olha, eu confesso que essa noite fez frio, né? Verdade. Essa noite foi gelada, né? A casa fez fria, né? Porque a gente começa... O organismo começa a se acostumar com a sensação mais fria, né? E daí, como se continua, se perpetua, a gente acaba sentindo mais frio ainda. É. Eu confesso que coloca um monte de coberta, daqui a pouco dá calor, tira a coberta, né? Vira aquele rolo, daqui a pouco você acorda com frio, né? E a gente sabe que isso também não vai durar muito, né? Vai até o final de semana. Mas aí depois vem o inverno também, né? Tá certo que os meteorologistas dizem, né? Que o inverno não será tão frio como agora. Geralmente nessa época do ano, ainda no outono, faz mais frio do que no próprio inverno, né? Mas vai ter frio no inverno, viu? Nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo já está por aí? Não, ainda não. Daqui a pouquinho, então, o Rodrigo Lucas chega com informações para a gente, direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Gente, olha só. E por falar em frio, o frio tem castigado muitos dos Três Lagoenses, né? E para as pessoas mais vulneráveis, a situação ainda é pior, né? Nós vamos conhecer agora a história de uma mulher que há cinco anos vive nessas condições. A reportagem é do Israel Espíndola. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas em Três Lagoas traz à tona um problema social. A situação dos moradores de rua. Pessoas que vivem a miséria, violência, drogas e o alcoolismo. Em Três Lagoas, eles estão espalhados em diversas regiões e praças. A situação de vida nas ruas da cidade é alarmante. Essa mulher, o qual não iremos identificar, vive há cinco anos perambulando pelas ruas de Três Lagoas. Ela relata como é viver na rua. Apoio ninguém, não pedi essa química da droga, aí fiquei na rua. Olha isso. Agora, como é morar na rua? Ela nos conta que o maior erro da vida foi ter conhecido o crack. Hoje, dependente química, já foi presa por tráfico, perdeu a guarda de três filhos, o carinho da família e o que sobrou foi o amparo da rua. Mas a vontade era de voltar para o conforto da família. Tá difícil. Tá difícil. De acordo com as informações passadas pelo Centro Pop, aqui em Três Lagoas, são mais de 20 pessoas que vivem na situação de rua. E para amenizar ainda mais essa onda de frio, é que os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social têm distribuído cobertores. E mesmo assim, ainda encontra muita resistência por parte desta população para receber ajuda. São aquelas pessoas que não aceitam ir para o acolhimento pop. Nós temos uma parceria muito grande com o centro com o acolhimento pop. As pessoas que queiram ficar no acolhimento devido a onda de frio, pousar lá. Eles vão lá jantar, pousar e no outro dia vêm para o centro pop. As pessoas que querem. E tem aqueles que realmente são bem resistentes, que eles preferem não ficar. Por quê? Na rua, eles fazem uso da substância. E dentro da unidade tem regras e normas. Lá não pode ser utilizado nenhum tipo dessas coisas. De acordo com a coordenadora do centro, o pop, nessa semana, no período da noite, a Secretaria de Assistência Social tem distribuído cobertores em vários pontos da cidade para amenizar esta onda de frio. Tanto entrega de cobertor, tanto o dia como a noite. Hoje mesmo tem essa entrega de cobertor para eles, né? E todos recebem. Às vezes a gente entrega hoje, amanhã não tem mais, né? Porque a cobertor faz comércio com ela, né? Eles trocam mesmo. Então, a gente nem pergunta o que faz, né? Fala, perdi, fui roubado. Só a fala deles, né? Mas a gente sabe que não é isso. Mas a gente faz isso todos os dias. Durante o dia que na unidade também a gente entrega cobertor também. A gente sempre oferece para eles cobertor, para eles não se sentirem frios e tal. A assistente social e coordenadora do centro pop explica que eles têm o cadastro de cada uma dessas pessoas e que a maioria dos moradores de rua são do sexo masculino. Ela também explica por que não são doados alimentos para essas pessoas. Sim, o alimento a gente oferece na unidade. Na unidade nós temos o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde. No acolhimento pop tem a janta. Na rua, se a gente oferecer isso para eles, como que eles vão sair da rua? Não vão sair. Eles vão continuar na rua. Já tem a esmola que as pessoas dão para eles muito dinheiro, entendeu? Aí dá comida, dá roupa, fica na rua. Como as pessoas vão querer sair da rua? Não vai querer. Vai continuar ficando na situação muito, até triste, né? Porque não vai sair da rua. Chegando aqui, nós damos encaminhamento para o centro, para o acolhimento pop, para o CAPES, para eles poderem sair dessa situação. Ou uma passagem, retorno familiar. Então, isso é o nosso trabalho, nosso serviço. Não dê, entendeu? Eu tenho que falar, não dê esmola. Dê oportunidade. Dá orientação em caminho para o centro pop. É, tá aí, né, gente? O centro pop fazendo esse trabalho de acolhimento para essas pessoas que moram em situação de rua. A gente sabe que tem muitas pessoas que não querem sair das ruas, né? É o que eu sempre falo, é o direito de ir e vir. Alguns têm um problema com álcool, com a droga. E a Secretaria de Assistência Social faz esse trabalho de levar cobertores para eles. Só que tem alguns que acabam trocando ou perdem. Por isso que é sempre importante as pessoas estarem doando aí, né? Coberta, cobertores, roupa, agasalhos para essas pessoas que vivem em situação de rua. Mas é um trabalho muito importante porque as madrugadas, as noites são muito frias, né? E essas pessoas acabam aí ficando nas ruas expostas a essas baixas temperaturas. São 6h43 agora, estou aqui tomando meu café quentinho, Antônio Luiz. E olha quem veio nos visitar e trazer um bolinho para a gente. Ah, que delícia! Olha, a Margarete Lopes, gente. A Margarete Lopes que participa com a gente todos os dias. Essa é ouvinte fiel mesmo, viu? A Margarete Lopes está todos os dias aqui, manda bom dia para a gente. Toda agasalhada. E hoje veio trazer um bolo de milho, Antônio Luiz. Olha só a coisa. Que ruim, né? Tudo bem, Margarete? Bom dia. Seja bem-vinda hoje. Eu falei assim, olha, da próxima vez que a Margarete vinha aqui trazer bolo, ela não vai entrar aqui para dar um bom dia, eu vou ficar brava com ela, viu, Margarete? Seja bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada e agradeço o coração. Está indo trabalhar agora? Estou indo trabalhar. Está friozinho? Está muito gelado. Mas a Margarete está toda estilosa, você viu o céu, Antônio Luiz? Nossa, toda. De casaco marrom. Preparada para o inverno. É, a Margarete dá. Para quem está só pelo rádio ouvindo, a Margarete está, ó, de jaqueta, de touca, de cachecol, está de bota. Olha só, está toda no estilo, hein, Margarete? Toda estilosa, hein? Obrigada, Ana. Bom dia, viu, Margarete? Você gosta do friozinho ou não? Não, odeio. Depessa frio? Odeio. Margarete já aposentou, para quem não sabe, mas ela continua trabalhando, né, Margarete? Faz questão, né? Faz questão, buscar o pão de cada dia. Eu não gosto de ficar em casa, não? Não dá para ficar parada. Não acostuma também, né, Margarete? Vê se que não precisa também, não acostuma, né? Não dá para ficar, não. Bom dia, obrigada pela visita, obrigada pelo bolo, viu, Margarete? Agradeço, coração. Tá aí, nossos ouvintes queridos, gente. A Margarete é a nossa ouvinte querida, Cido, e a gente faz questão, né, de demonstrar esse carinho que a gente tem com os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Margarete? 6h45, falando ainda sobre frio, gente, o tão temido frio, né, chegou em Três Lagoas e a frente fria derrubou as temperaturas nesta semana. E muitos Três Lagoenses tiveram aí que se adaptar, né, como puderam para se agasalhar. O repórter Rodrigo Lucas, ele foi até as ruas da cidade e perguntou aí para as pessoas como elas estão fazendo, né, como elas estão se virando para se livrar desse friozinho. Quem nunca ouviu aquela famosa expressão em comerciais de TVs? Toque, toque, quem bate é o frio. Pois é, os Três Lagoenses não estão acostumados com as baixas temperaturas registradas nas últimas semanas. Com todo esse frio, o jeito é encontrar soluções para se esquentar. A Fernanda é estudante e conta que gosta do frio, porém, para sair às ruas, teve que colocar muitas blusas e várias meias para aliviar o clima frio. O que você está fazendo para bular o frio? Estou vendo que você está aí com algumas blusas. A sua alternativa é o que para não sentir frio? Ah, vender o banho, né? Que é o de lei. Mentira, estou brincando. Ah, é só colocar umas três blusas aí, já umas três meias, umas cinco calças que já passa o frio. E assim não tem como passar frio, né, com tudo isso de roupa? Não tem não. Se passar frio é porque está com frescura. Está com frescura. E assim, com certeza, show frio? Show frio. E você prefere tempo assim de frio ou mais calor? Ah, eu gosto de frio. Frio é bom, mas quando está ventando assim não é muito bom, não. Só faz o frio só. Fala para a Flores ir devagarzinho um pouquinho. Seja um chazinho, um cafezinho ou até mesmo um caputino, vale tudo para espantar o frio. E esta semana promete ser uma semana de muito frio. E os três lagoenses tiveram que dar o seu jeitinho para tentar se esquentar. A Pâmela não é moradora de Três Lagoas, mas está na cidade a passeio e nesse tempinho vai na contramão de muita gente. E diz que mesmo assim não abre mão de uma boa cervejinha. Eu não sou daqui, viu moço? Eu sou de Brasilândia, viu minha amiga? Mas a gente tiver uma cerveja para esquentar. Ah, é? A cervejinha, ela resolve os problemas? Sim, bastante. Esta semana a temperatura mais baixa registrada na cidade foi de 8 graus, com sensação térmica de 5 graus. Com todo esse frio, algumas pessoas têm optado pelas bebidas mais quentes, o que tem movimentado os cafés da cidade. A Thais é gerente de um deles e segundo ela, essa tem sido a melhor pedida dos clientes nessa época fria do ano. Caputino é o que mais sai, chocolate quente então nem se fala. E o famoso cafezinho, vixi, o pessoal toma porra. O pessoal gosta mesmo? Gosta mesmo. Isso é bom para vocês e também bom para eles que vão procurar as medidas para se esquentar, né? Com certeza. Muito bom para nós agora esse período friozinho. Gostando ou não, o friozinho está aí. E aquelas blusas que estavam guardadas as sete chaves no guarda-roupas estão voltando a ser em tendência novamente. Ah, e um aviso, por um bom tempo. É, tá aí então. Caputino quente vai bem, né, Antônio Luiz? Cafezinho, né? Tem que se agasalhar bem. O pessoal se virando como pode para esquentar, né? Ó, ontem à noite foi dia de caldinho de costela e um vinhozinho. Você fez? Opa! Não, fiz não. Comprei, né? Ah, você comprou. Comprei, comprei o caldinho, lógico. E um vinhozinho, foi bom. Eu também, também, o vinho também. O clima estava agradável para isso. Tinha todo mundo fazendo caldo, né? Eu também. Ontem caldo e um vinho, né? Muito gostoso. Cai muito bem, né? Ontem encontrei, inclusive, o seu Osvaldo em um supermercado. O seu Osvaldo Pedreiro, lá do Paranapungá. Ele falou assim, Ah, você, Ana Cristina, a gente ouve você todos os dias de manhã. Eu faço questão. Eu adoro vocês falando que vão fazer isso, que tal comida. Ele falou, olha aqui o que eu vim comprar. Ele estava comprando costela, mandioca e um litro de pinga. Para esquentar, né, seu Osvaldo? Ele falou assim, olha o que eu vou fazer hoje, né, seu Osvaldo? Ficou bom a comida aí? Um abraço para o senhor, viu, seu Osvaldo? Aí no Paranapungá, né? Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. A gente sai nas ruas da cidade, as pessoas fazem questão de vir cumprimentar a gente, né? De falar que acompanha todos os dias, pelo rádio, pela TV. Seu Osvaldo disse que de vez em quando assiste pela TV, de vez em quando está pelo rádio, né, seu Osvaldo? Então, muito obrigada a todos vocês pela audiência, pelo carinho, tá bom, gente? Eu quero agradecer aqui também a audiência dos nossos internautas, né? O pessoal mandando um recadinho para a gente aqui nas redes sociais, no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. O Edenilson Muniz, obrigada pela audiência. O Emerson Renata, ele diz, bom dia, hoje está muito bom, frio, gostoso, né? Sem vento, exatamente. A gente está friozinho, mas não tem aquele ventinho chato, né? O que fica ruim quando está aquela ventania. O Francisco Bandeira também na audiência, o Remaik também na audiência, ele diz, bom dia, Ana, que Deus venha nos abençoar nesta quinta-feira, amém. A Lúcia Rodrigues também na sintonia, Darcy Souza, Yara Brandão, bom dia. Floresvaldo Quirino, Rodinei Gaspar, a Vanusa Ribeiro, ela diz, bom dia. Aqui em Costa Rica, né, seis graus nesse momento, muito frio. Tá frio mesmo, hein, Vanusa? A Vanusa está em Costa Rica, né, Costa Rica aqui em Mato Grosso do Sul, também tá gelada. Em todo o Brasil tá frio, né? O Gilson Botário também na audiência, bom dia. Noemi Medeiros, tá frio, né, lindona? Obrigada pela audiência. Luiz Benites Alcântara também está aqui comigo. A Sônia também já mandou recadinho. Marcos Uchoa, Nilza Guimarães, Amélia Alckmin. Bom dia, Amélia, tudo bem? Tá sumida. Obrigada, o Cidmar Gomes também na audiência. Muito obrigada pela sintonia, pra vocês que estão mandando recadinho pra gente aqui no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Cultura, que é o 99984-0163. A gente já recebeu o recadinho do Aparecido Jesus. Ô, Aparecido, bom dia, viu? Obrigada pela audiência. O Aparecido diz que conhece, faz tempo, desde que eu trabalhava em outra emissora, né, Aparecido? Acompanha muito tempo o meu trabalho. Obrigada pelo carinho, viu? A Lu da Fazenda Cássia também está aqui comigo, né? Ela diz, bom dia, meus amigos de todas as manhãs. Ô, Lu, bom dia. Obrigada pela audiência. A Margarete Lopes, que já veio aqui. A Margarete, inclusive, ela disse que ontem ela fez caldo verde, né? Ela fez, olha só o caldo que ela fez aqui. Que top, hein, Margarete? Margarete é cozinheira de mão cheia, né? Já veio trazer um bolinho pra gente. O Elias Vicente também na audiência. Também quem mais mandou recadinho pra gente aqui, o João. Muito obrigada a todos vocês, viu, gente? O Daniel Acácio, lá no Jardim das Acácias. Tá trabalhando, Daniel? O Daniel já mandou uma foto, tá sem blusa de frio, Daniel? Não tá com frio, não? Obrigada pela audiência. O Daniel está de máscara, inclusive, porque a máscara ajuda agora, né? Esse friozinho não racha a boca, né? Aquele ventinho que deixa a boca ressecada ajuda bastante. A Miriamelo também na audiência. Bom dia, Miriam. Obrigada pela audiência, tá bom, gente? A todos vocês, a Luide Bueno, o Roberto Oliveira. Muito obrigada pela sintonia. Agora são seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. Já, já, o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Mas a gente vai falando agora, pessoal, sobre a Covid, viu? Porque os casos de Covid voltaram a aumentar aqui em Três Lagoas, viu? Dos dias três ao dia treze deste mês, Três Lagoas registrou noventa e seis casos de Covid. Um aumento significativo comparado aos meses anteriores, tendo em vista, né? A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é importante a população continuar com os cuidados para a prevenção da doença, pois a pandemia ainda não acabou. O médico da família e da vigilância epidemiológica, o Vinícius de Jesus Rodrigues, esclarece que a pandemia continua fazendo vítimas todos os dias no país e ressalta que é importante lembrar que cerca da metade das pessoas que se contaminaram podem ficar com sequelas, com problemas de memória, tosse, fraqueza e até mesmo aumento da pressão, viu, gente? Entre outros problemas de saúde. Ainda de acordo com o médico, o uso de máscaras, principalmente em locais fechados, continua sendo importante, em especial para quem não completou o esquema de vacinas, né? Pessoas com problemas de saúde também, gestantes, idosos, além das crianças. A Prefeitura de Três Lagoas ressalta que apesar das flexibilizações de medidas de biossegurança contra a Covid-19 para ter acesso às unidades de saúde em hospitais, clínicas, laboratórios, na UPA, ainda é necessário, ainda é obrigatório o uso de máscara, viu, gente? Além disso, a Secretaria reforça a importância da vacinação. A Secretaria de Saúde, inclusive, realizou no último sábado, na Central de Imunização, mais uma campanha de vacinação contra a Covid, tendo em vista um leve aumento no número de casos diários da doença e nos últimos dias. Foram vacinados 195 adultos com a segunda dose e 102 com a terceira. 79 adultos foram vacinados com a quarta dose. Quatro adolescentes de 12 a 17 anos foram vacinados com a primeira dose e dois adolescentes com a segunda. E 64 crianças de 5 a 7 anos tomaram a primeira dose e 53 a segunda dose, totalizando aí 263 doses aplicadas durante o dia. E a campanha de vacinação, ela continua, viu, gente? As doses da vacina seguem disponíveis nas unidades de saúde, tá bom, pessoal? Quem não tomou ainda a vacina contra a Covid, quem não tomou a primeira dose, quem não tomou a segunda, quem não tomou a terceira dose, procure as unidades de saúde. E quem tem direito de tomar a quarta dose também, gente, vocês devem procurar as unidades de saúde, tem vacina disponível. Olha só, do dia 3 ao dia 13, em 10 dias, a Três Lagoas registrou 96 casos confirmados de Covid. Então, a pandemia não acabou e todo cuidado é pouco. 6h56, 6h56, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, vamos lá? O Rodrigo Lucas está nas ruas da cidade e a gente quer saber como que está o tempo aí nas ruas da cidade. Rodrigo Lucas, como que está esta manhã de quinta-feira? Já melhorou? Amanheceu friozinho, né? Hoje mínimo aí é de 5 graus, aqui em Três Lagoas de 7 graus, com sensação de 5. Como que está a situação agora, neste momento, nas ruas da cidade? Está frio ou solzinho já está esquentando? Bom dia para você. Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. Olha, Ana, ao contrário de ontem, hoje o sol decidiu dar as caras um pouquinho mais cedo, como vocês podem ver, né? Então, hoje o tempo está um pouquinho mais agradável, mas o friozinho ainda está forte, porém, não com a intensidade de ontem. Nesse momento, quando nós entramos no link ontem, sofremos um pouquinho mais. Hoje está mais tranquilo, né? Como você mesmo disse, hoje nós temos um mínimo de 7. A sensação na sombra é de uns 6, 5 graus, assim, mas nada muito forte quanto a ontem, né? Como eu disse, hoje o tempo vai ser firme, sem previsão de chuva, o sol brilhando um pouquinho mais cedo, né? Resolveu dar as caras mais cedo hoje, porém, como eu disse, por um lado é bom, porque, falando economicamente, né, Ana, fomenta um pouquinho o comércio de Três Lagoas. O pessoal vai às ruas, vai comprar luva, vai comprar toca, esse friozão todo é ruim por um outro lado, por conta do pessoal do campo, né? Que essas fortes geadas que estão dando em toda a nossa região aí, acaba afetando as lavouras e aí acaba prejudicando um pouquinho eles, né? Ó, só pra você ter uma ideia, hoje em Bandeirantes, a mínima foi de 4 graus e a sensação de 1 grau com geada lá, viu? O negócio foi feio por lá, viu, Ana? Em Camapuã, nós tivemos a mínima de 2 graus, a sensação era de 0. Ainda estamos no lucro, né? Ainda estamos no lucro. Não tivemos temperaturas negativas, não tivemos temperaturas chegando perto aí da casa dos 2, 3 graus ainda, né? Tomara que continue assim. Se o tempo continuar desta forma como está em 3 Lagoas hoje, nesta quinta-feira, é bom. Eu, pelo menos, particularmente gosto. Agora, vocês que estão aí no estúdio, vocês não estão sofrendo nada, né? Que deve estar o quê aí, o 24, 25? Volto com você no estúdio, Ana. Tá 24 graus aqui, Rodrigo Lucas. Aqui realmente tá gostoso, viu? A gente tá bem quentinho aqui. Hoje não tem aquele ventinho do ar. Hoje o Antônio Luiz colaborou aqui, viu? Colaborou com a pessoa aqui, né, Antônio Luiz? Ah, tudo bem. Obrigada, viu, Rodrigo? Daqui a pouquinho o Rodrigo volta direto das ruas da cidade, trazendo mais informações. Aqui tá bom, né, Antônio Luiz? Hoje tá gostoso, né? Hoje tá uma delícia. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Bom dia! Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma criança, viu? Que foi picada por um escorpião aqui em Três Lagoas. Esse garoto de apenas nove anos, gente, está internado na UTI, viu? Cuidado, gente. Os escorpiões estão aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem falando sobre esse assunto. R.C.N. Notícias É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de noventa anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui no RCN Notícias. Gente, olha só, o menino de 9 anos, morador do Jardim Cangalha aqui em Três Lagoas, ele foi picado por um escorpião no domingo e ele está internado na UTI, no Hospital Regional, em Campo Grande, viu? Depois de duas paradas cardiorrespiratórias e depois de ser entubado, o garoto apresentou melhoras, já está bem, mas ele continua internado. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, o garoto foi picado dentro do veículo, que teria sido utilizado para carregar blocos. O escorpião deve ter ficado dentro do carro. Foi o transporte de blocos que a pessoa pegou em determinada região, não temos esse detalhe ainda dessa localidade, então foi um acidente em trânsito. Foi confirmado a espécie, foi capturada pela própria família lá e a título dos seus lados, mas não foi motivo de nenhuma falta de prevenção na residência, na casa do morador, realmente foi um acidente. O coordenador do CCZ ressalta que situações como esta, em que o escorpião estava dentro do veículo, serve de alerta para que as pessoas fiquem atentas em relação ao surgimento de escorpiões. Cabe o alerta, de qualquer forma, é de grande importância, porque evoluiu para grave, foi para Campo Grande, essa criança, e graças a Deus tem bons resultados, dá notícias boas, que já está em alimentação normal, já saiu do estado grave. E esses animais, infelizmente, se achar espaço na residência, ele vai entrar na residência, vai procurar um ambiente propício para a reprodução e, nesse momento, é onde entram as medidas de prevenção para evitar o acidente com esses animais peçonhentos, que são locais propícios que eles procuram, local de umidade, longe do abrigo da luz, que são blocos, por exemplo, acumulados, telhas, madeiras acumuladas no quintal, calçadas quebradas, que tem ambiente ali que possa entrar abaixo disso, os muros quebrados, com ambiente que possa entrar, tambores, eles vão estar debaixo. Esses são os locais de quintal. Aí, também, nas caixinhas de gordura, se tiver mal chumbado, eles se alimentam de barata, então, onde tem barata, pode, sim, encontrar escorpião. E, através da caixinha de gordura, ele pode sair aonde? Pode já sair na pia da cozinha, então, colocar as tampinhas, a via de esgoto ou fossa também se encontra barata, ele pode estar vindo, então, trocar esses ralos para ralos que, quando não estiver usando o banheiro, feche, rode ali para que feche a entrada. Também, a parte da porta, às vezes, está tudo perfeito na residência, não vem por via de esgoto e não vem, às vezes, do próprio quintal, mas vem da rua, pode estar vindo de outra região e, aí, às portas, colocar, realmente, aquelas vedações ali, aqueles almofadinhos, aqueles rodinhos que travem a entrada por baixo da porta e, de repente, você acordar da sua cama e pisar no escorpião. Isso acontece, isso é fato e é de grande importância todas essas medidas. Então, são várias. Então, se a culpa não é sua, ele pode vir da rua, pode vir de outra localidade, identificar de onde está vindo, se tem alguma residência crítica ali, entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, no 3929-1803, passar a situação que a gente vai estar avaliando as melhores formas ali de identificar de onde estão vindo esses animais e fazer o nosso trabalho com as nossas orientações. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, o Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas recebeu 106 solicitações, 106 ocorrências por picadas ou surgimento de escorpiões foram registrados em Três Lagoas e este escorpião, o amarelinho, é o considerado mais perigoso. Nesse primeiro quadrimestre de 2022, a gente teve 106 ocorrências dentro de acidentes, como apenas orientações via telefone ou via morador mesmo, na residência que exigiu. Muitas vezes se resolve a orientação por telefone, alguém encontra um escorpião lá, liga no setor, a gente orienta tudo certinho, a pessoa entende e entra, ah, não precisa da visita. E muitos já querem a visita, são situações mais críticas e as outras visitas são quando recebemos essas notificações com acidentes com humanos que procuraram a humanidade de saúde por algum motivo, para tomar as devidas providências, chega para a gente, a gente vai até o local, faz toda a busca ativa, as orientações e aí totalizou neste ano 106 visitas nos quatro primeiros meses do ano. O médico infectologista Delso Nascimento ressalta que o atendimento para quem for picado por escorpião precisa ser imediato e que nesta época do ano ocorre o maior número de ocorrências com escorpiões. Tanto a criança quanto o idoso, são via de regra, o idoso imunocomprometido, digamos assim, via de regra são consideradas pessoas que têm o sistema de defesa um pouco mais frágil. Assim como também a gente se preocupa com as pessoas que são, na nossa linguagem, que a gente chama de hiperrespondedoras. São pessoas que respondem muito rápido a qualquer agente externo. Então, a picada de um animal peçonhento desse, a resposta imunológica dessa pessoa vai ser maior, vai ser mais intensa e essa pessoa também nos preocupa. Mas, independente da idade, a criança é um grupo de risco para muita coisa. Dependendo da quantidade de veneno imoculado de uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, a repercussão é muito grande. Os sinais e sintomas clínicos são muito maiores do que no adulto, exatamente pela estrutura, na estrutura física. Então, não tem que postergar, não tem que ficar passando medicamento caseiro, tem que trazer ao hospital a rede de saúde, que seja uma UPA, um posto de saúde, para ser encaminhado para o hospital para que seja administrado um soro anti-escorpiônico, ou soro anti-aranhas, anti-aracrídeos, ou soro, obviamente, anti-efíndico, que é possível para cobras. Então, não tem que postergar atendimento, esse é o recado. Picou, picada de um animal peçonhento desse, tem que levar na rede de saúde, tem que trazer no hospital para ficar, pelo menos, de observação algumas horas ou durante o tempo que for necessário para receber o soro adequado. É, tá aí então, né, gente? Olha só, todo cuidado é pouco. Essa criança, esse menino de 9 anos, né, foi picado por um escorpião, está internado na UTI, no hospital de Campo Grande, apresentou melhoras, mas as pessoas precisam ficar atentas, né, nesta época do ano aparecem muitos escorpiões. Então, todo cuidado, gente. 7 horas e 8 minutos agora, 7, 8. Olha só, e nós vamos conversar ao vivo agora com o Eugênio Moussaki. Ele é médico, professor e empresário e autor de 13 livros e centenas de artigos. Foi considerado pela revista Veja e Exame como um dos palestrantes mais requisitados do país. Referência na área de liderança e gestão de pessoas, dedicou a maior parte de sua vida profissional ao ensino, sendo os últimos 20 anos dedicados a temas corporativos, né, como comportamento, liderança, cultura, mudança e transformações. E o Eugênio Moussaki, gente, será o palestrante do RCN em ação, que vai acontecer na próxima terça-feira, agora, dia 24. O evento será às 19 horas, no Papilon Eventos, e é justamente sobre isso que a gente conversa com o Eugênio agora, a quem eu cumprimento, agradecendo por nos atender nesta manhã. Eugênio, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa palestra, quais são os temas que serão abordados agora no próximo dia 24. Muito bem. Obrigado, Ana Cristina. É um prazer muito grande falar com você, com os ouvintes aí de Três Lagoas. Bom, você já posicionou, eu vou estar aí, a convite do RCN, do Grupo RCN, para uma palestra, na verdade, abrindo esse ciclo de palestras sobre temas corporativos, agora no próximo dia 24. Estou muito ansioso por estar aí, mais uma vez, em Três Lagoas. Bem, com relação à palestra, eu acho que não é novidade para ninguém que nós estamos passando por um momento de grandes transformações. Este ano, particularmente, é a retomada da economia, das nossas vidas pessoais, no pós-pandemia. Também temos, evidentemente, um período pré-eleitoral, com os ânimos acirrados. Enfim, é um momento de uma certa instabilidade no país e também no mundo. Se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo, com a guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia. Enfim, quando a gente olha para o panorama geral, ele é um pouco assustador, o que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento, de nos organizarmos. minimamente, o que a gente poderia dizer aqui na palestra é que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. E isso não é, Cristina, uma força de expressão, uma retórica de autoajuda. Não, é real. Isso está mais do que comprovado pela ciência da administração, pela economia, que quando você fica atento para as oportunidades que existem diante de uma crise, você realmente consegue se desenvolver, crescer e tirar vantagem. A única coisa que acontece é que, muitas vezes, as pessoas procuram as oportunidades em locais errados, ficam olhando para fora, ficam olhando para o que está acontecendo, em geral, focando naquilo que é negativo. Quando, na verdade, as principais oportunidades, elas estão dentro de nós mesmos. Estou me referindo aqui à maneira como nós reagimos às situações de complexidade. Sabemos que isso é bastante variável de pessoa para pessoa. Você, quando me apresentou, colocou que eu sou médico e sou professor, também sou administrador. Na verdade, tive uma carreira longa de médico, tive uma carreira longa de professor, que, aliás, essa ainda continua. Mas, no final dos anos 90, eu estudei administração e mudei de carreira. Fui para uma área de desenvolvimento de pessoas nas organizações. Então, há 20 anos que eu trabalho, 20 e poucos anos que eu trabalho com isso. O foco é como é que as pessoas se comportam dentro das empresas, como é que as pessoas se comportam no mercado, diante das mudanças que o mundo do século XXI, como nunca antes, está nos trazendo. E o resultado dessa observação, desse estudo, é que nós somos muito diferentes, mas que nós podemos aprender uns com os outros. E podemos aprender com aqueles que nos antecederam. Existe uma série de pesquisas que nos dão orientações de como agir melhor nesses momentos. Esse vai ser o tema central da minha palestra no dia 24, em Três Lagoas. Que maravilha, doutor Eugênio. E a gente sabe que conhecimento nunca é demais. Conhecimento é fundamental, principalmente diante de tudo isso que o senhor disse, do atual cenário. E essa é uma palestra voltada para todas as pessoas, para as pessoas que querem aprender, que querem buscar conhecimento e informações. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, há pouco, a SN estava passando uma reportagem muito interessante que eu acompanhei sobre os cuidados que devemos ter e os procedimentos que devemos ter diante de um acidente com escorpiões. Para quem serve esse tipo de orientação? Para todos. Nenhum de nós está livre de ter um encontro com um escorpionídeo desagradável. Então, é necessário que a gente se previna e é necessário que a gente haja com rapidez diante de um acidente. Pois bem, isso pode ser apenas uma metáfora, mas é uma realidade. Todos nós estamos sujeitos a mudanças dramáticas em nossa vida, a acidentes de percurso, a novos desafios. E, na realidade, você não será, no futuro, julgado por você mesmo, por você mesmo, por sua família, por outras pessoas, pelas crises que teve na vida, pelos escorpiões que encontrou na vida. Mas será julgado pela maneira como você reagiu diante desta situação. Esse é o nosso tema. Pois é, só por esse bate-papo aqui já deu para ver o quanto de conhecimento o senhor tem, o quanto o senhor consegue prender as pessoas pelo que fala. E é importante, Três Lagos, o Grupo RCN de Comunicação, está oportunizando, está dando essas oportunidades para as pessoas, para que as pessoas possam ter conhecimento, possam ter informação, possam encontrar ajuda para os seus negócios, enfim, para a sua vida, por meio dessas palestras. E o senhor estará aqui em Três Lagos, então, na próxima terça-feira. Fica o convite para que a população possa participar. É uma palestra interessante, não é aquela palestra que fica cansativa, só pela entrevista, por esse bate-papo, já deu para ver que o senhor vai conseguir atrair a atenção das pessoas. E não é aquela palestra desgastante, longa, não é verdade, doutor Eugênio? Não, eu vou tentar com que as pessoas realmente se interessem pelo assunto. eu tenho pouco tempo e tenho que aproveitá-lo bem. Na verdade, eu tenho em torno de 50 anos de magistério. E, nesse tempo todo, o que eu fui fazendo, claro, além de aumentar o meu próprio conhecimento, foi desenvolver uma qualidade didática, conseguir transformar a complexidade na simplicidade, para que as pessoas consigam entender alguns temas que podem parecer complexos, mas, se bem abordados, eles ficam simples e nos ajudam. Essa que é a grande finalidade da comunicação. Você, como uma comunicadora, também faz isso. Você tenta explicar às pessoas da melhor maneira o que está acontecendo, quais são os últimos acontecimentos, quais são as principais observações que devemos ter. Temos que lembrar que estamos, sim, em um mundo complexo, em um mundo volátil, um mundo que muda muito rapidamente, que os acontecimentos se sucedem. Vivemos, atualmente, na chamada Quarta Revolução Industrial, que vem a ser a revolução digital. E, talvez, as pessoas que já nasceram nesta era, com a presença dos smartphones, do computador, enfim, da velocidade das informações, não se dê conta o quanto que isso interfere na nossa vida. E vai interferir cada vez mais. E nós podemos usar essas ferramentas, esse meio de comunicação, aliás, essa nova linguagem, na verdade, que está surgindo, a nosso favor. Mas só aproveitarão bem esta nova onda aqueles que estiveram preparados. Já se disse que a sorte favorece os preparados. E os preparados são os bem informados, são os que valorizam o conhecimento, os que desenvolvem competências, os que se planejam. O planejamento é muito importante. Churchill disse uma vez que temos que planejar bem para poder improvisar melhor. Porque nós planejamos, planejamos, daí, na hora de executar, a gente percebe que nós não consideramos algumas variáveis que acabam prejudicando o nosso planejamento. Entretanto, a nossa capacidade de improvisar diante das dificuldades, ela será auxiliada por nossa capacidade de planejarmos o nosso futuro. E quando eu falo futuro, eu posso falar da próxima semana, eu posso falar da minha carreira, se eu estou começando uma carreira em absolutamente qualquer área. Vai ser muito bom, Ana Cristina. Espero ver você lá. Com certeza. Muito bom. A gente quer agradecer, viu, doutora Gênera? A gente vai deixar um pouco mais para a palestra, tá bom? Mas o planejamento é fundamental. Esses assuntos que serão abordados serão de extrema importância para a população de Três Lagos, que a partir de agora poderá, né, a nossa população ter acesso também a esse tipo de palestra, a esse conhecimento com palestrantes tão renomados como o senhor. Então, a gente quer agradecer por essa entrevista e a gente está aguardando o senhor aqui na próxima terça-feira, tá bom? Muito bem, muito bem. Eu posso falar só mais uma coisinha rápida? Sim, fique à vontade. Em 2003, portanto, há 19 anos, eu publiquei um livro chamado Meta Competência. Meta, nesse caso, não tem o significado de objetivo, tem o significado de transcendência. Meta Competência seria algo que está além da competência. E nesse livro eu discuto, tentando fazer uma espécie de uma previsão de quais seriam as competências que nós precisaríamos desenvolver a partir de então, nesse novo mundo que estava surgindo. E, olha, parece que esse livro se tornou meio profético. Eu acho que ele hoje está um pouco ultrapassado, porque, evidentemente, ele usa exemplos daquela época, são exemplos já datados, mas o conjunto de competências que nós precisamos desenvolver hoje são bem diferentes do conjunto de competências que eram suficientes no começo do século, que eram suficientes no final do século passado, que eram suficientes há cinco anos atrás. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de todos é para o fato de que a velocidade dos acontecimentos hoje é maior do que nunca foi. Nós nem falamos mais sobre a velocidade das transformações, falamos sobre a aceleração da velocidade. Então, é absolutamente necessário que nós desenvolvamos competências, porque a competência é a condição que me permite competir, resolver problemas, atingir resultados. Então, esse é o grande tema. Quais são as competências que nós precisamos hoje e que nós precisaremos no futuro? Isso vale para todo mundo, independente da área de atividade. Vale para empresários, para executivos, para funcionários públicos, vale para profissionais liberais, vale para estudantes, vale para jornalistas. Nos vemos lá. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima semana, viu? Está aí, gente. Nós conversamos ao vivo hoje com o Eusênio Musaki, que será o palestrante na próxima terça-feira. O evento será no Papilon Eventos, a partir das 19 horas. Se interessou, gente, pelo tema? Você viu que importante, né? São temas importantíssimos que serão abordados por esse palestrante de renome nacional. Você quer concorrer ao ingresso, inclusive? Quer participar dessa palestra? Basta acessar o RCN 67, não é mesmo, Antônio Luiz? Acesse aí o portal de notícias RCN 67, você vai fazer o cadastro, viu, gente? Tem um cadastro ali, é facinho, para você preencher um formulário, vai fazer um cadastro, e aí você pode concorrer a esse ingresso para esse evento, não é verdade? Muito fácil e, olha só, a oportunidade de ouvir o doutor Eugênio, hein? Você viu que em pouco nessa pequena entrevista a gente já sentiu a abrangência de tudo que ele vai abordar e como vai ser importante para o nosso conhecimento. Então, acesse aí RCN 67 barra RCN em ação e você vai preencher um pequeno cadastro, de repente você vai ter um convite especial para você participar dessa palestra show. Exato. E olha só, você que está na sintonia do RCN Notícias, quer ganhar um ingresso para ir lá participar dessa palestra, para ter esse conhecimento todo, basta você trazer aqui e agora no grupo RCN de comunicação fraldas geriátricas, viu, gente? Essas fraldas G, tá? Ou extra G. G e extra G. G e extra G que serão doadas para o lar dos idosos aqui de Três Lagoas, tá, gente? Então, se você quer ir nessa palestra do doutor Eugênio Mussac, buscar conhecimento, informações desses assuntos que ele acabou de abordar nesta entrevista, basta você trazer aqui no grupo RCN de comunicação hoje fraldas G ou extra G. Essas fraldas serão doadas para o lar dos idosos aqui de Três Lagoas e você já vai levar esse convite para participar dessa palestra. Que bacana, né? Não, você vai estar unindo o útil ao agradável, ajudando o lar dos idosos e ainda por cima, buscando conhecimento, indo de graça, gente, ter acesso a essa palestra tão importante que acontecerá no próximo dia 19, às 19 horas, no Papilon Eventos. Você que está na sintonia, não quer trazer a fralda aqui, mas quer participar? Facinho também, viu, gente? Você não vai pagar nada, tá? Uma palestra de graça, mas para isso você precisa fazer o cadastro, tá? Tem ingressos, é por meio de sorteio, então você entra aí no portal de notícias RCN67, você faz a sua inscrição ali, o seu cadastro rapidinho e aí depois você pode ser contemplado com esse convite, tá bom? 7 horas e 23 minutos, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente agora, porque a gente está falando bastante sobre o frio, né? Afinal de contas, esta semana é uma semana gelada aqui em Três Lagoas. Hoje a temperatura mínima foi de 7 graus da madrugada. Agora, em pouco, nós mostramos uma reportagem, né? Falando sobre a situação dos moradores em situação de rua. E a gente sabe que esses moradores, Rodrigo Lucas, eles ficam muito aí na Praça da Rodoviária. Como que está nesse momento, nesta manhã de quinta-feira? Tem moradores de rua por aí ou não? Pois é, Ana, novamente, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, temos algumas movimentações aqui na Praça da Bíblia, mas está mais tranquilo, né? Inclusive, o Israel trouxe essa informação sobre essa ação que a Secretaria de Assistência Social está realizando, uma ação muito importante para ajudar esses moradores, colher esses moradores e, claro, distribuir esses cobertores, né? Lembrando, falando um pouquinho mais sobre essa ação, só para a gente reforçar que é importante, né? Eles estão sendo encaminhados lá para o Centro Pop, que está abrigando esses moradores aí, né? Só que a principal dificuldade que eles estão tendo, que a Prefeitura está tendo, na verdade, é porque muitos deles ainda preferem ficar aqui, né? Indiferente do frio, eles preferem ficar aqui, eles não querem ser encaminhados lá para o Centro Pop, o que dificulta um pouquinho o trabalho da Prefeitura, né? Durante uma ação, só para você ter uma ideia, Ana, ouvintes e também telespectadores que estão acompanhando a gente pela TVC, foram 11 abordagens e dessas 11 abordagens, um morador de rua somente quis ser encaminhado para o Centro Pop, né? Então, é uma ação importante, mas a Prefeitura não pode obrigar ninguém, não pode pegar esses moradores à força e levar para lá. Eles têm que querer ser ajudados também, né? Lembrando que o Centro Pop, ele fica na rua Protásio Garcia Leal, ali no bairro Santa Terezinha, né? Estão acolhendo, fazendo toda uma... Enfim, estão realizando ali esse acolhimento e se você que está acompanhando a gente, você aí de Três Lagoas, que você vir algum morador de rua, você pode ligar para os telefones 67-3929-1566 ou 67-999-22-5728. Lembrando que esse atendimento, ele é realizado 24 horas por dia. Nesse momento aqui, nós temos alguma movimentação, como você pode ver, aqui atrás de mim, temos os moradores ali se esquentando no sol. Vou até sair daqui para que o Edis possa mostrar, né? Eles preferiram, esses dois preferiram ficar por aqui, se aquecer da forma como deu, né? E estão aqui. Mas, realmente, né? A Prefeitura está fazendo aí a parte dela, está tentando fazer o acolhimento desse grupo, né? De moradores de rua, porém, a maior dificuldade que está tendo novamente, frisando aqui, é de que alguns deles preferem ficar por aqui, preferem enfrentar o fio da forma como dá. Leana, volto com você no estúdio. Com certeza, Rodrigo, né? Com certeza. Obrigada, viu, Rodrigo? Lembrando que você disse muito bem, tem um centro pop, mas tem aqueles que não querem ir para lá e aí a gente precisa respeitar o direito de ir e vir de cada um. 7h27, gente, agora em há pouco eu estava falando, né? Da palestra do RCN em ação, que será na próxima terça-feira, eu falei dia 19, é dia 24, tá, gente? Às 19h, só reforçando, tá bom? Se interessou, quer participar, acesse aí RCN67, você vai preencher um cadastro, é de graça, e quem sabe você vai ganhar aí já esse convite, tá bom? Para participar dessa palestra com o doutor Eugênio Musaki. Ou se você quiser concorrer também, traga uma fralda, né? Um pacote de fralda geriátrica aqui no grupo RCN de Comunicação G ou Extra G, essa fralda, né? Esse pacote será doado para o lar dos idosos aqui de Três Lagoas e você já vai levar na hora esse convite, tá bom? 7h28, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o transporte público, viu, gente? Transporte público de Três Lagoas que voltou a operar, mas está baixa a procura e tem a possibilidade de Três Lagoas ficar sem o serviço novamente. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível É seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela Pela sorte Pela fé que eu tinha também De ganhar Que eu falei que eu ia ganhar E graças a Deus Eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou Nas lojas participantes A promoção Explosão de Prêmios Só foi um sucesso Graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você, empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Agora são sete horas e trinta minutos Sete e trinta Bom dia Muito obrigada a todos Que estão na audiência Na sintonia Aqui do RCN Notícias Gente E na semana passada Aliás Alguns dias já Eu tenho recebido aqui Algumas solicitações Algumas pessoas pedindo Para a gente fazer uma reportagem A respeito do transporte público De Três Lagoas Por quê? Tem gente alegando Que a empresa Não transporta Idosos Com 60 anos De graça Eu conversei Eu procurei O representante Dessa empresa O responsável Para a gente falar Um pouquinho Sobre essa questão Do transporte Para idosos De Três Lagoas E também Sobre o funcionamento Do transporte público Aqui na cidade Vamos acompanhar A reportagem Moradores tem reclamado Que pessoas com 60 anos Não conseguem andar de graça Nos ônibus coletivos O empresário Da empresa responsável Pelo serviço de transporte público Da cidade Explica que a gratuidade É apenas para pessoas Acima dos 65 anos Hoje o idoso Ele entra pela porta traseira Com identificação de documento Pessoal SIC-RG E até 65 anos Paga Acima de 65 É gratuidade E agora Com o novo sistema De cartão Então a gente vai fornecer Os cartões Para os idosos Vai ter um custo Do cartão E ele vai ganhar O benefício De gratuidade O empresário Explica Que a procura Pelo serviço Por parte dos idosos Não tem sido Tão grande Na cidade Até hoje a gente fez Uma pesquisa lá no centro Com os motoristas Para colher informação Não está tendo Procura de idoso Até porque Eu já fiz compra De um volume De cartão E preocupado Que talvez não fosse O suficiente Precisa comprar mais Mas acho que O que eu tenho É suficiente Porque não está tendo Muito rodízio De idosos Diante do baixo Número de passageiros Que tem utilizado Transporte público Em Três Lagoas E diante do reajuste Do combustível Que hoje o litro Custa em média Sete reais Está cada dia Mais difícil Para a empresa Manter o serviço Em Três Lagoas É A expectativa Era demais Mas está baixa Está baixa mesmo Precisa dar uma reformulada Em horários Em linhas Horários Eu estou tendo um problema De chegar lá no distrito Com o pessoal Das fábricas No horário Por conta da integração Do centro Do horário De início Nos bairros Então está dificultando Cumprir o horário Lá das sete horas da manhã Os anteriores De outros turnos Está bom Está chegando bem Mas no horário Das sete horas Não estamos conseguindo Chegar em tempo Por conta da integração Lá na praça Então vai ter que dar Uma reformulada A partir do mês que vem Antecipar Alguns minutos De manhã Nos bairros Para dar tempo De chegar lá Em tempo Também Do pessoal Bater cartão No horário certo Adnei Vocês até cogitaram A possibilidade De parar Com o serviço Devido a essa baixa procura É Também Estava muito pouco Não estava dando os custos Então a gente está Aguardando Agora a implantação Do cartão E movimentar Mais pessoas No ônibus Qual que é a média De passageiros? Fechamos O mês de março Eu não vou saber O número exato Vou te falar a média Em torno De 18 mil pessoas E agora em abril Também Acho que ficou na caixa Entre 18 e 19 mil pessoas E é onde a estimativa Para cobrir custo Tem que ser Superior a 30 35 mil pessoas Para tirar o custo Então está bem fraco Agora com o combustível Diz em alta É Ainda subindo Cada quinzena Está subindo um pouco Já passou De 7 reais Aqui em Mato Grosso É difícil Para a empresa É difícil Só vai aumentando a despesa E atrás do combustível Vêm outros derivados Que aumenta tudo Peça Cada hora É uma surpresa Nos valores Então fica difícil Você acha Por que as pessoas Aqui não tem um hábito De usar o transporte público? A região Sempre foi assim Nunca teve O transporte Em volume Grande De veículos E uma notícia Que eu tive Que eu estou sabendo Que vai ser feito Terminal De ônibus Eu acho que Com esse terminal E modificar um pouco O jeito De atender as linhas Eu acho Que vai Melhorar bastante Entendeu? Aí Para o ano que vem Tem o projeto Para ser inaugurado Um terminal Que a gente Está ansioso Com isso E eu acho Que aí Vai começar A mudar O cenário Do urbano Na cidade É gente Está aí então O transporte público Segue com poucos Passageiros Número baixo A empresa já Ameaçou Em desistir Do serviço De operar Porque é um contrato Emergencial Mas a prefeitura Está tentando Viabilizar Está negociando Com a empresa Para que o serviço Não pare Agora com relação A questão dos idosos Então bem Explicado Idosos É a partir De 65 anos Então anda De graça E nos ônibus Não só aqui em Três Lagos Como em todo o Brasil A partir de 65 anos 7h36 Vamos ao vivo Com o Alfredo Neto Alfredo chega agora Com as informações Do setor policial Alfredo Neto Bom dia Para você Olá Bom dia Ana Bom dia A todos Que nos acompanham O clima Começa a esquentar Um pouquinho A movimentação No setor policial Também Ontem Por volta Das 23h A polícia militar Foi chamada Para comparecer No prédio Da justiça federal Onde um homem De 35 anos Aparentemente Em surto Acabou invadindo O prédio Da justiça federal E tentando Se esconder Naquele ambiente O vigilante Chamou a polícia militar E assim que o rapaz Começou a ver Que não conseguiria Se esconder Estava andando Para lá E para cá O vigilante Abriu o portão Para que ele saísse Ele saiu Sem levar nada E ficou do lado de fora Até que a viatura Da força tática Chegasse Para os policiais Militares O homem não sabia Dizer ao certo O que estava acontecendo Apenas que Três pessoas Estavam tentando Segui-lo Estavam tentando Matá-lo E que ele estava Tentando se esconder Aparentemente O homem estava Tendo um surto Psiquiátrico A polícia militar O levou até A DEPAC Para que ele Não invadisse Outra residência Outro local E assim Acabasse se ferindo Até que Ele conseguisse Amanhecer Segundo os policiais Ele teria dito Que não fazia uso De entorpecentes Não tinha problemas Psiquiátricos E não tinha nada A única coisa Que estava acontecendo Ele estava tentando Fugir de três homens Que queriam matá-lo O homem foi Autuado Por invasão De propriedade E depois Levado para A UPA Unidade De pronto-atendimento Para ser medicado Hoje de manhã Por volta das cinco Da manhã Agora há pouco Duas pessoas Que residem Em uma fazenda Nas margens Nas margens Da BR-258 Procuraram A DEPAC Delegacia De pronto-atendimento Comunitário Para registrar Um boletim De ocorrência Por furto Não se importando Com a temperatura Baixa Não se importando Ser região De fazenda Ladrões acabaram Curtando Várias estacas Que são utilizadas Para fazer O cercamento Da fazenda E também Uma cavadeira Ferramenta de trabalho Que a gente Vê aí Os malandros Nem Não perdoam Mais nada Levaram Essas estacas Que seriam Utilizadas Para fazer Cerca Nessa fazenda E também A cavadeira O boletim De ocorrência Foi registrado Será investigado Pela segunda Delegacia De polícia Civil E ontem Uma violência Doméstica Mais uma Do sistema Invertido Onde o homem É a vítima O proprietário De um restaurante Na área central Procurou a delegacia Após Ter o seu Estabelecimento Comercial O seu restaurante Invadido Pela ex-companheira Que novamente Toda semana Vai nesse comércio Causa um transtorno Começa uma gritaria Faz ameaças E ele Como tem uma medida Protetiva Que não pode se aproximar Dessa mulher Ele chamou a polícia militar Para poder se preservar E não ter aí Esse direito infligido E acabar respondendo Criminalmente A polícia militar Levou a mulher Para a delegacia A primeira DP Onde foi feito O boletim de ocorrência Por perda De direito Concedido Pela justiça E também Por perturbação O homem Relatou Na delegacia Que esse problema É constante Semana passada Até trouxemos Essa notícia Aqui no RCN Notícias Desse fato Ocorrido também Na semana passada Onde a mulher Precisou ser levada Pela polícia militar Até a delegacia Após invadir O comércio Do ex-companheiro E causar um transtorno No local A polícia civil Irá investigar o caso Ana Certo Alfredo Obrigada pela tua participação 7 horas e 40 minutos 7h40 Eu quero agradecer A audiência Do José Carlos Rosselli Ele diz Bom dia Ana Aqui é o José Carlos E aparecido Estamos te assistindo Vai ser muito boa A palestra Do doutor Eugênio Gostei quando ele falou De fazer a complexidade Virar simplicidade E isso que tem que Querer para a vida simples Obrigada Viu José Carlos Pela audiência Pela sintonia Quer participar José Carlos Da palestra Entra aí no portal De notícias RCN67 Faça o seu cadastro Você pode ganhar Esse convite Para ir lá Tá bom Ou se não Passa aqui Traz alguma fralda Um pacote de fraldas Geriátricas Que vai ser doada Para o lar dos idosos E você leva na hora O convite Tá bom meu querido Obrigada pela sintonia A Martinha lá do Jupiá Também na audiência O Fernando do Centro da Cidade Obrigada O João também na audiência O João tá dizendo Olha Ana A minha filha no ano passado Foi picada por um escorpião Fomos rápido para o hospital Mas graças a Deus Não aconteceu nada com ela Ela tinha nove anos Ô João Que bom né Graças a Deus Obrigada pela audiência Viu Marcelo Neves também na sintonia Obrigada Marcelo Pela audiência A Miriamelo Daniel Acácia Pessoal que está interagindo Com a gente pelo Facebook A Fátima Oliveira Obrigada pela audiência O Osmar Alves também Está aqui comigo né O Mauro A Maria Cícera Todos vocês André e a Bárbara Um abraço para vocês 7h42 A gente vai mudando de assunto Agora gente Porque nós vamos falando né A respeito do projeto ABB Comunidade Viu gente É um projeto muito bacana É que acontece aqui em Três Lagoas né E a gente vai conhecer um pouquinho mais A respeito desse projeto Que há mais de 20 anos né Atende crianças e adolescentes Aqui em Três Lagoas A Tati Simão Ela preparou uma reportagem Para a gente Falando a respeito do funcionamento Do projeto ABB Comunidade Aqui de Três Lagoas Natação Aula de música De informática Prática esportiva E até reforço escolar Uma série de atividades Que são repassadas As crianças e adolescentes De baixa renda De Três Lagoas São os alunos Matriculados Na rede pública De ensino E que no contraturno escolar Eles vêm até o clube da ABB A sigla vem de Associação Atlética Banco do Brasil O programa ABB Comunidade Que existe há 25 anos E é uma parceria Entre a Fundação Banco do Brasil Federação das ABBs E Prefeitura de Três Lagoas O Roberto É o coordenador do programa E ele conta O quanto que trabalhar Com essa molecada É fundamental Na formação O intuito do programa É retirar a criança Da rua Da ociosidade Do contraturno escolar Então o objetivo nosso É trazer essa criança Para dentro do programa E ele utilizar esse espaço Para socialização Para ele estar aprendendo As normas Os conceitos Ele aprender Como viver em sociedade Auxiliando a escola Auxiliando a família E fazer com que essa criança Ela obteja valores Que vão ser importantíssimos No desenvolvimento dela Na sociedade Nós temos O apoio pedagógico Que é uma sala Para a criança Poder fazer a sua tarefa Estudar para uma prova Fazer um trabalho Fazer uma pesquisa Nós temos espaço Para fazer pesquisa escolar Aulas de música De violão De teclado De bateria De canto Nós temos Uma mini banda Como se fosse Uma fanfarra Nós temos As escolinhas De treinamento esportivo De natação De futsal De handball De basqueteball Isso é treinamento A criança vai treinar Ela vai aprender A jogar alguma modalidade Tem um professor Específico para isso E dança Atualmente 450 crianças São atendidas Pelo projeto Elas passam Aproximadamente Três horas e meia Aqui nesse ambiente Do clube da ABB E por aqui As atividades Reúnem Tudo o que elas aprendem Dentro do ambiente escolar Com a vivência social O principal objetivo É promover Essa integração Multidisciplinar Entre os livros E a vivência Na família E na sociedade Atualmente Todas as vagas Estão preenchidas São 450 crianças E adolescentes Entre 6 e 16 anos Matriculados no projeto A Raquel É uma delas Você está gostando De vir aqui? Sim Ótimo A ABB me acordou Para ver que a vida Não é só tristeza A vida é felicidade Também Eu nunca Eu ainda vou aprender A nadar aqui Eu amo essa escola Eu estava com muita Saudade da ABB Eu nunca vim aqui Mas agora eu estou aprendendo Várias coisas Eu amo a ABB A ABB Eu te amo Você falou da natação Você quer aprender a nadar? Sim Você nunca fez aula de natação? Nunca E aula de música? Você está curiosa? Estou Que instrumento você quer aprender? Eu quero aprender a tocar violão Sim E vai cantar para a família Depois em casa? Vou E tem o Maicon Que está ansioso Pelas aulas de natação E de bateria O que você mais gosta de fazer? Nadar Você já está bom na natação? Não Você era? Não Mas vai aprender? Vou E o que mais? Você gosta de vir aqui Brincar com seus amigos? Gosto Por quê? Porque eu acho que aqui é muito legal Se você não estivesse aqui Você ia estar lá na sua casa fazendo o quê? Nada Porque é mais divertido Uhum Mas e quando o professor dessa turminha É um ex-aluno do programa ABB Comunidade? É o caso do educador físico, Naum Que conhece bem o gramado deste clube Eu fui aluno aqui da ABB Com seis até uns dez anos Eu fiquei no projeto E hoje eu tenho a honra de poder dar aula aqui nesse projeto É muito gratificante para mim Poder ter vivenciado essa experiência aqui como aluno E agora voltar também como professor Uma forma também de poder retribuir, né? O que eu aprendi aqui enquanto criança E agora voltando, né? Como educador físico O programa estava suspenso há dois anos Por conta da pandemia da Covid-19 As atividades foram retomadas nesta terça-feira Bacana, né, gente? Esse projeto é muito bom Uma pena que são bastante vagas, né? Mas poderia ser muito mais Porque a gente sabe a procura desse projeto Quantas crianças gostariam de fazer parte Mas tem um limite, né? De crianças para participar Mas é um projeto muito bom mesmo 7h47 Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios Que você, empresário, tem à disposição E claro, uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 49 minutos 7h49 Gente, falando agora sobre política Presidentes de diversos partidos Decidiram ontem Indicar o nome da senadora Simone Tepit Do MDB aqui de Mato Grosso do Sul Como candidata única do grupo A presidência Bruno Araújo do MDB Baleia Rossi Roberto Freire do Cidadania Se reuniram para discutir o nome da MDBista O anúncio oficial, porém Só deve ocorrer após os três partidos Avalizarem o nome da parlamentar Em reuniões de suas executivas nacionais Nós três chegamos a um consenso Não será uma decisão individual minha Nem do Bruno, nem do Baleia Vamos levar essa nossa decisão Cada uma ao seu partido Afirmou o presidente do Cidadania Após reunião entre os três partidos Para receber os dados de uma pesquisa Encomendada para avaliar a intenção de voto De cada um dos candidatos E segundo informações A MDBista é a escolhida pela rejeição menor O que tende a prejudicar menos os palanques estaduais Ser mulher pode atrair o eleitorado No qual Jair Bolsonaro é fraco Disse Lideranças dos três partidos Que acompanharam a reunião de ontem Dizem que um dos parâmetros Para definição do nome escolhido Foi a relevância de uma candidatura feminina Neste momento da política nacional Segundo participantes do encontro A pesquisa qualitativa É contratada pelas siglas Indicou que a população considera Que mulheres desempenham um papel melhor Nos últimos anos Especialmente na gestão da pandemia A pesquisa trouxe avaliação Apenas do nome da Simone Tebbi E do ex-governador João Dória do PSDB Outros possíveis candidatos Como o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite E do senador Tasso Geressati Ambos do PSDB Não foram avaliados Então esses partidos preferem a Simone Do que o João Dória E isso foi com base numa pesquisa Que foi realizada Então a Simone deve ser a candidata Considerada a terceira via Para disputar as eleições presidenciais Deste ano Nós já temos aí o atual presidente Jair Bolsonaro Que vai à reeleição Temos também o ex-presidente Lula Que é o candidato do PT Que também vai disputar a presidência novamente E a terceira via deverá ser então A senadora Simone Tebbi Do MDB aqui de Mato Grosso do Sul Sete horas e cinquenta e um minutos Sete e cinquenta e um A gente vai falando agora sobre a patrulha rural No último final de semana No último sábado A gente tivemos aquele episódio De uma tentativa de um assalto Em uma fazenda Em uma propriedade rural Aqui de Três Lagoas Onde um bandido acabou sendo morto Levou um tiro no local O outro bandido fugiu Continua foragido E por conta disso Desta situação Muitos moradores das fazendas Das propriedades rurais Estão com medo Estão assustados E pedem inclusive mais policiamento Na zona rural Eu conversei com o comandante Do segundo batalhão Da polícia militar aqui de Três Lagoas O coronel Paulo Que falou como que está esse trabalho Da polícia militar O patrulhamento rural Aqui em Três Lagoas Vamos acompanhar a entrevista Nós estamos fazendo O policiamento preventivo E ostensivo Na zona rural Nós temos aqui Ana Cristina Aqui no batalhão Uma patrulha rural Ativa Inclusive nós recebemos Uma viatura nova do estado Então acho que a viatura Mais nova aqui do batalhão É a viatura da patrulha rural Certo? Totalmente equipada Uma viatura com motorização diesel Pronta para emprego Na zona rural Uma viatura específica Para a zona rural Está em ativo Nós temos duas guarnições Aqui no batalhão Que atuam na patrulha rural Eles percorrem Mais de 100 propriedades A nossa área A nossa jurisdição Melhor dizendo Ela compreende Mais de 100 propriedades rurais Além das zonas As áreas de eucaliptos Tem muita plantação Das empresas florestais Aqui no nosso município Na nossa região Então eles fazem Esse patrulhamento Certo? Ostensivo Preventivo Visitando as fazendas As propriedades rurais Os pecuaristas Os moradores Da zona rural Certo? Todos os familiares Que ali estão E é um trabalho Que está sendo muito bem realizado Muito bem executado Então Se houver qualquer tipo de necessidade Nós sabemos que a área É muito extensa Certo? São Centenas de quilômetros Centenas de quilômetros Para percorrer Então Então Às vezes nós Podemos ter uma viatura A viatura da patrulha rural Atuando no município De Silvíria E a gente tem uma ocorrência Lá em Água Clara Então E tem que deslocar Certo? E ou Também Da mesma forma A viatura da patrulha rural Está no município de Brasilândia Realizando a visita O policiamento preventivo Nas fazendas E aí tem um acionamento Para estar aqui No município de Trilagoas Então Essas questões Elas podem acontecer Mas o trabalho Está sendo muito bem realizado É algo novo Certo? E nós despertamos O interesse Em estar Ativando esse tipo de policiamento Em razão da necessidade Certo? A gente sabe que a zona rural Ela Também tem que ter O seu atendimento especial Não só a zona urbana Então Por isso Nós estamos aí Com a patrulha ativa E realizando o policiamento Vocês têm registrado Três Lagoas Têm registrado Muitas ocorrências Crimes da zona rural Com o comandante Nesse final de semana Por exemplo Teve até um bandido Que acabou morto Ao tentar assaltar Uma propriedade Vocês têm registrado Ocorrências nesse sentido? Tem Tem ocorrências Que são registradas Mas são mínimas As ocorrências Um caso esporádico Um caso esporádico Isso que aconteceu Infelizmente Teve essa ocorrência Ok Mas Os registros São muito Poucos Poucos Tem mais aquelas questões Crimes de abgiato Às vezes tem furto De um ou outro equipamento Agrícola Dos defensivos agrícolas Que a gente diz Mas tem poucos registros Sim Temos ocorrências De casos Principalmente De abgiato Na nossa região Temos realizado Trabalho Um trabalho Mais de investigação Ok Da polícia civil Quem compete Essa investigação Estamos atuando Juntamente com eles Certo E Vamos continuar Realizando esse trabalho Certo Que visa Coibir A prática De crimes É lógico Quando há um crime De abgiato Geralmente Ele ocorre Nas madrugadas Certo Então Cabe aí Um trabalho De investigação Junto com O pessoal da SIG Da polícia civil E a polícia militar Em ações conjuntas Com o serviço De inteligência Também Seis e Cinco Seis não Sete e cinquenta e seis Sete horas e cinquenta e seis Minutos Gente Toda virada do ano Muitas pessoas Traçam metas A serem cumpridas Ao longo do ciclo No entanto Muita gente Tem Tem A sensação De que 2022 Está voando Está mesmo Já estamos No quinto mês Do ano E a gente Quer saber De você Você conseguiu Cumprir as metas Planejadas Para o ano O calendário Já sinaliza O ano Está voando E já já Chega O segundo Semestre De 2022 Na velocidade Com que os dias Estão passando Será que está Sobrando tempo Para conciliar As obrigações Do dia a dia Com a realização Dos sonhos Afinal Em todo início Do ano O foco É colocar no papel As metas Para os próximos meses E no decorrer De cada um Deles A gente Precisa parar Revê-las E recalcular As rotas Quem orienta É a psicóloga Caroline Ferraz Esse momento Ele é ideal Para nós Colocarmos Em perspectiva Esses primeiros Seis meses Do ano Eles são Uma preparação Para a gente Ver como Vai ser Para tomar Decisões Principalmente Quando falamos Em metas Porque muitas Coisas mudam De um ano Para o outro Às vezes O trabalho Às vezes Faculdade Família Então nós Precisamos Nos organizar No ano E esse momento Ele é ideal Para a gente Ver Onde queríamos Chegar Quando iniciamos Em janeiro E onde estamos Agora E como Recalcular Essa rota No papel Cabem todos Os desejos Vale quitar Aquela dívida Sair do aluguel Em busca Da casa própria Mudar os hábitos Em prol da saúde Economizar dinheiro E por que não A viagem dos sonhos Mas é preciso Anotá-los E revisitá-los De tempos Em tempos Considerando Que colocamos Geralmente Várias metas Para várias áreas Da vida Nós devemos Filtrar elas Então algumas Provavelmente Você até começou Colocou hábitos Novos por conta Delas Mas nós temos Que analisar Quais fazem sentido Hoje na sua vida E como que nós Vamos replanejar Elas Porque muitas vezes Nós não conseguimos Alcançar a meta Ou colocar em perspectiva Colocar em prática Porque nós não Pensamos no planejamento Delas Então muitas vezes Eu quero guardar Dez mil reais Porém a gente Não começa Pelo início Como que eu posso Fazer para reduzir Os meus custos Como que eu posso Aprender a investir Para conseguir chegar Nesse valor Então é legal A gente sentar Olhar qual meta Faz sentido E fazer esse planejamento Então eu vou escolher Entre cinco áreas Da minha vida Eu vou escolher duas Eu vou escolher uma Que são mais importantes Para mim No momento de vida Que eu estou hoje O mais urgente E realmente planejar Ver o que precisamos Fazer Porque muitas vezes Não é só colocar a meta É fazer mudanças De fato Então mudanças No hábito de consumo Mudança no estilo De vida Para alcançar Essa meta Dos dez mil reais Entra ano Sai ano E muitas vezes Sonhos Desejos E metas Vão ficando para trás Com o ano velho Mas agora Já chegando quase que Na metade de 2022 Pegar o papelzinho Com as metas do ano E rever Todas as metas Traçadas para o ano Pode servir até Para criar novas estratégias Recalcular rotas E rever O que ficou para trás O que está em andamento E o que ainda pode virar Para este ano Mas será que os três lagoenses Estão preocupados Em tirar os velhos sonhos Do papel Ou estão apenas Vivendo um dia após o outro No caso da dona de casa Maria Aparecida As obrigações Do dia a dia Estão apertando A principal meta Que ela tinha Para 2022 O que tinha na lista Dese ano? Ah, tinha bastante coisa Pode falar Viajar E ir lá Para a casa da minha mãe Que ela mora no Ceará É isso aí Fazer bastantes compras Ó, já foram aí Praticamente O primeiro semestre Quase todo Conseguiu ir visitar a mamãe? Não consegui As coisas estão difíceis O dinheiro está difícil O orçamento É o que está pesando? Está pesando Muito Tenho o plano Faço o plano Deus quiser O que mais Que estava nessa sua listinha aí? Ah Fazer um curso, né? Pagar um curso Para mim fazer Mas não dá Está difícil Mais ou menos Porque estou aí Batalhando aí Para comprar um carro aí Estou juntando dinheiro aí Vamos ver Até onde vai dar Se receber a minha esfera Pode ser que eu compre esse carro Mas as coisas Está muito caro, né? Só que sobe O salário daquele jeito Você já faz essa listinha Todo início de ano? Todos os meses Não consigo realizar Todos os meses Não consigo realizar Essa listinha Por que que não consegue? Oh, está difícil Emagrecer e juntar dinheiro É uma das coisas Que é mais difícil São as mais difíceis? As mais difíceis Mas e aí? A senhora tem alguma estratégia? Até tem, né? Tem Eu acho que até mesmo Porque a gente A gente tem umas estratégias Mas não bota em prática também, né? É bem assim Porque é mais culpa da gente Porque não coloca em prática as coisas Já o marido Da dona Michele Conseguiu tirar uma meta Do papel Antes que o semestre Se encerrasse Fiz Até que eu cumpri Uma das listas, né? Vim olhar Para meus irmãos aqui Estava na lista Visitar as irmãs? Estava Peguei férias E vim O portal de notícias Do grupo RCN O RCN67 Perguntou aos internautas Se após quase cinco meses Desde o início do ano Você cumpriu Alguma meta desejada E a maioria Admitiu Não ter conseguido Tirar do papel Nenhum desses objetivos Não conseguir executar Algum propósito Pode desencadear O sentimento de frustração E baixa na autoestima Além da frustração A gente pode também Relacionar muito Com esse pensamento De que não damos conta Ah, se eu não dei conta De chegar nessa meta Eu não vou nem traçar Para o ano que vem Eu não dou conta Eu não consigo sair do lugar E a gente começa A ficar com essa visão Negativa de nós E principalmente Para o futuro Ele vai atrapalhar Outras decisões Não tem receita de bolo Mas alguns comportamentos Podem te dar uma ajudinha O primeiro deles É ter anotado tudo Se não tem Escreva agora Estabeleça pequenas metas Para conquistar A grande meta do ano Para isso Assuma um compromisso E esteja disposto A ter disciplina Foco E fazer renúncias É, ainda dá tempo Viu, gente? Se você não conseguiu Cumprir as metas Nós estamos na metade do ano Quase Vamos entrar na metade do ano Então dá tempo ainda E nós já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua companhia Pela tua sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Uma ótima quinta-feira Para você RCN Notícias